Oi pessoal, aqui quem fala é o Willian E bom gente, estamos aqui para mais um vídeo E eu vim aqui para conversar um pouco sobre o canal E de como ele tem estado nesses últimos meses E bem, vamos do início 2019, esse que eu considero talvez o melhor ano para o canal Pois nesse ano o canal foi bem produtivo Teve aprimoramento em algumas séries que eu comecei em 2018 E também foi o ano onde o canal mais cresceu Graças aos vídeos de Minecraft Versus E eu queria que 2020 fosse um ano bem melhor No início eu tinha planejado que teria 30 vídeos por mês Eu queria melhorar as séries que tinha começado em 2019 Criar outras novas E até que o início de 2020 no canal foi bem Teve bastante vídeo Tinha algumas séries que eu estava finalizando E o conteúdo estava bem parecido com o de 2019 Mas com o passar do tempo as coisas meio que começaram a desandar E acabou que a frequência dos vídeos começou a cair Começou a ter muito vídeo fora de contexto Várias séries foram canceladas E as coisas ficaram muito inconsistentes E eu já não sabia mais o que gravar e como organizar o canal Teve coisas boas em 2020 Como o próprio início mesmo que foi bem produtivo Eu estava mais experiente no Youtube Teve o fim de Sonic Adventure 2 Teve a série Sonic a Trilogia A série do Super Mario 3 The World Alguns vídeos fora de contexto mesmo Teve alguns que eu pessoalmente gosto E alguns até deram origem ao que hoje é a série Vamos Jogar Mas como um todo 2020 foi um ano mais ou menos pro canal E agora estamos em 2021 O ano que eu tirei para corrigir todos os erros cometidos em 2020 Então como está o canal até esse momento? Bem, no início do ano eu tinha dito que queria organizar o canal Fazendo vídeos que eu queria Sem se importar com fama E criando uma nova rotina Só que essa rotina meio que foi atacada por alguns imprevistos que aconteceram E se eu não me engano Depois de fevereiro Eu comecei a postar os vídeos de forma aleatória E sobre os vídeos Confesso que vem acontecendo problemas que já tivemos Para começar Temos a série de animação Willia Games 35 Adventures Que ela é próxima a série meio que sucessora espiritual dessa aventura de Willia E a minha ideia era de ter um episódio por mês Mas adivinha o que aconteceu? A série está cancelada Eu cancelei por conta de imprevistos que aconteceram E também porque eu não sabia direito o que fazer com a série E ela estava muito parecida com um outro projeto que eu queria fazer Então eu decidi não continuar E eu estava bem esperançoso com essa série Eu queria que ela desse certo Mas talvez não tenha sido a hora de fazer algo desse nível com os personagens do canal E além de Willia Games 35 Adventures Também tivemos outras séries canceladas Que foi Minecraft Minha Criação E a série do Minecraft Java Edition Que eram séries de sobrevivência no Minecraft Onde a primeira foi cancelada Porque eu não tinha ideias do que fazer E a série do Minecraft Java Edition Eu pretendia terminar Mas aconteceu um problema nos meus arquivos Que fez o meu jogo apagar os modos Aí não teve jeito E temos a série do Play for Mario The Thousand Year Dark Que tem risco De não ter mais episódios Já que estou há muito tempo sem gravar Mas eu vou tentar não desistir de gravar vídeos desse jogo E já sobre a frequência e consistência dos vídeos Cara, eu estou surpreso com a quantidade de vídeos lançados até agora 2020, que foi o ano onde do meio para o fim Teve baixa frequência Teve mais vídeos nos dois primeiros meses Do que em 2021 Em oito meses Então... É... Em relação a frequência Digamos que deu uma piorada Considerando que eu queria postar mais vídeos do que isso Mas sobre a consistência Eu diria que já está bem melhor Eu tentei fazer mais vídeos de Minecraft E as séries de sobrevivência Eu tentei dar uma melhorada Eu comecei uma nova série de jogo Que é o Paper Mario A intro e o final de vídeos Eu diria que são uma bela evolução Agora temos a série Vamos jogar Que é como se fosse Uma maneira de organizar vídeos de jogos aleatórios Para que não comprometam o restante do canal E nós até tivemos vídeos diferenciados no canal Mas eu diria que eles não estão fora de contexto Porque temos por exemplo O vídeo onde eu falei sobre a série Perdidos do Authentic Games Que foi um vídeo que eu quis fazer Porque eu não ouvi ninguém falando sobre essa série Que foi tão diferente Especial Então decidi fazer esse vídeo explicando Tudo que eu sei sobre a série E ficou como um vídeo especial Outro vídeo diferente que tivemos Foi os vídeos Na verdade Sobre Skipper e Anice Onde diferente dos vídeos antigos Não estão fora de contexto Porque o primeiro já era um projeto Que eu queria fazer esse ano E os outros dois Foram justamente para explicar O que era Skipper e Anice E aqui eu nunca havia deixado claro O que era aquele tanto de vídeos Sobre esses personagens E além disso Tivemos os vídeos de Tier List Que também não estão fora de contexto Porque a próxima série Onde eu ranqueio Principalmente Youtubers De todo tipo Do Youtube E eu até tenho orgulho Desses vídeos Porque apesar de serem muito grandes Eu acho que eles São bem feitos E eu tento Dar a minha Melhor opinião Sobre cada coisa E também Tivemos vídeos de tutorial Que pelo menos Para mim Eles foram Realmente necessários E bem Depois de tudo O canal Tá melhor do que em 2020 Olha Ele melhorou em algumas coisas Mas eu podia ter feito Bem melhor Afinal Poxa Só 43 vídeos Em 8 meses É claro Que eu tenho a minha vida pessoal E todo mundo Tem seus problemas Mas já teve várias vezes Que eu deixei as oportunidades De gravar um vídeo Passar Então no fim das contas O canal Até o momento Está sim Melhor que em 2020 Mas poderia estar Bem melhor Tendo uma maior frequência Mas pelo menos A organização do canal Compensa os poucos Vídeos postados E É isso Eu vou ficando Por aqui No vídeo de hoje Fique com Deus E até a próxima Tchau